Bem galera, antes de iniciar aqui o nosso vídeo em busca do AUX, tá? Você que está querendo comprar teras com um ótimo preço, ok? Temos aqui no verasbishop.com, certo? Temos vendas de teras, temos vendas de seal no servidor Omega Mon, ok? Você que não tem tempo de estar farmando, upando, muitas coisas, também aqui vende um venenosozinho, certo? Você que joga aí no DMW e quer comprar um Crow, aqui também tem. Você quer conta no KDMO, também tem aqui, uma continha no KDMO, ok? Vou estar deixando o link da verasbishop aí na descrição do vídeo, ok? Muito em breve vou entrar em contato aqui com o veras, a gente está conversando tudinho direitinho. Para dar aquela moralzinha, a gente está aqui para o canal, a gente conseguir aquela parceria, em breve vai ter o cupom de desconto, ok? Que vocês já vão ganhar um descontinho a mais, além da compra, tá? Ok? Temos qualquer servidor mesmo, meu querido, para qualquer servidor. Ele também tem aqui, ó, conta no Digimon RPG, contazinha. Olha, uma Nexus Coreia Conta. Então, um site muito bom, confiável, certo? A entrega via chat, site seguros. O bom, galera, é que aqui, ó, ele foi adicionado recentemente a compra via Pix, certo? Aí, ó. Aceitamos o Pix, ou seja, automaticamente você já cai direto na conta, ó. Assim que já cai lá, você entra em contato com ele aqui no chat e você já ganha o seu Terazinho, beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos para o vídeo. Até já, já. Fui! Salve, salve, rapaziada. Lorde dos Game Maquinária. Trazendo o nosso primeiro vídeo de Digimon Masters Online. Bem, galera, eu acabei de fazer aqui a DG do Gancommon, tá? Vamos estar abrindo aqui a box, certo? Para ver o que a gente ganha. Uma quantidade massa. Espero que eu ganhe uma quantidade boa. Ok. Tem umas 3. 24. 28 box. Tem gente que está conseguindo tirar 30 box, 20 box. Está vindo um rando, porque você pode tirar de 1 box até 10. Ok? Então, vamos lá para escanear esses box, beleza? Vamos que vamos. Até já, já. Uou! Bora! E aí E aí E aí Bem, vamos lá, eu não dei sorte, não peguei o AOX, mas eu não estava com tanta expectativa Mas o que importa é que eu peguei uma boa quantidade, uma boa, a linhagem boa, tá, certo dele E eu já me sinto feliz por isso, já economizei uma boa graninha, ok? O vídeo foi isso aí galera, rapidão, espero que vocês gostem, espero que vocês deem mais sorte do que eu Se vocês tirou ele aí, deixa aí nos comentários, tá? Se você for novo, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo Falou e fui